Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje temos notícias de partir o coração e outras revelações bombásticas sobre celebridades que vão te deixar sem fôlego. Então, fique até o final para não perder nenhum detalhe. Infelizmente, uma notícia muito triste foi confirmada. Nesta terça-feira, uma perda chocante pegou todos os fãs de surpresa. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Primeira notícia, uma mulher identificada como Roberta de Freitas afirmou ser filha de Rita Cadillacchi, revelando tudo no Domingo Espetacular da Record. Rita Cadillacchi, ex-chacrete, negou a história e se colocou à disposição para um teste de DNA. Roberta, de 50 anos, diz ter certeza de que Rita é sua mãe biológica e afirmou que sempre foi alertada pelos pais adotivos que não era filha deles. Ela contou sobre a indiferença e desprezo que sentiu na infância. Rita respondeu dizendo, Eu nunca a vi, não sei quem é. Se fosse minha filha, estaria perto de mim. Estou disponível para um teste de DNA. O que vocês acham dessa história, galera? Deixem seus comentários abaixo. Segunda notícia. Com enorme tristeza, o Brasil recebe a confirmação de uma perda nesta terça-feira. Faleceu na madrugada o filho do cantor Zevaqueiro Inra Soares, um bebê de 11 meses que nasceu com a síndrome de Patal. A equipe do artista confirmou a notícia nas redes sociais. Deus sabe de todas as coisas e decidiu que era hora do nosso Arthur se juntar a ele e descansar, escreveram. Arthur era o caçula de Zevaqueiro, que também é pai de Daniel e Nicole. Nossos corações estão com a família nesse momento difícil. Deixe seu comentário de apoio aqui embaixo. Terceira notícia. A atriz e apresentadora mexicana Verônica Toulsan, de 48 anos, infelizmente nos deixou após uma longa batalha contra o câncer de mama. A notícia foi confirmada por veículos como CNN, Lavão Guardia e Marca. Verônica enfrentava o câncer há mais de três anos e perdeu a batalha nesta terça-feira. O jornalista Ciro Gomes Leiva lamentou a perda. Onde quer que esteja, querida Verônica, não deixe de sorrir. Fica aqui os nossos sinceros sentimentos aos familiares, amigos e fãs. Quarta notícia. Lívia Andrade causou alvoroço nas redes sociais ao postar uma foto com Eliana no último domingo, dia 7. Na legenda, ela lançou uma suposta indireta para Patrícia Abravanel, dizendo, todo sucesso e felicidade para ela que nasceu guerreira e não herdeira. Patrícia respondeu, herdar esse legado é uma responsabilidade gigante. Deus abençoe sua semana com muita alegria. A mudança de emissora de Eliana reacendeu rumores de uma suposta rivalidade com Patrícia. E aí, o que vocês acham dessa troca de farpas? Deixem sua opinião nos comentários. Essas foram as notícias de hoje, pessoal. Momentos difíceis e histórias impactantes que tocam nossos corações. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Até a próxima!